Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Minha Mãe, Tua Mãe Mãe de Deus, Nossa Mãe Um vento impetuoso virá Se com Maria eu caminhar Vem conosco Espírito Santo Sopra em nós neste lugar Olá, estamos começando mais um programa Consagrando a ela Ela que é a dona do nosso país, da nossa nação E do nosso coração Ó minha Senhora, ó minha Mãe Eu me ofereço toda a vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém E nós temos a graça de poder acolher de novo O Richard, o Fernando e o Gilson Ó, aguardei Então, todos de Presidente Prudente Presidente Prudente é uma história na minha vida, né Todo ano nós já vamos pregar o 13º retiro nacional de Santa Terezinha Do Menino Jesus lá na paróquia Maristela Em Presidente Prudente Na data sempre do dia 10, 11 de março Sempre nesta data A gente está lá pregando esse retiro maravilhoso É um retiro que traz muita espiritualidade também mariana Porque Santa Terezinha, ela tinha muito essa união com a Virgem Maria Por isso, Presidente Prudente é uma terra muito amada dentro do meu coração A gente agradece a Deus por vocês terem voltado para o programa, né Que bom que vocês estão aqui hoje de novo Bem, nós estamos começando 2018 E antes do Fernando falar palavra que tem tanto poder Quero dar um recadinho de um santo, São Luís Maria Monforte Que diz assim Se você rezar o Rosário fielmente até a morte Eu lhe asseguro que, apesar das gravidades de seus pecados Alcançareis a incultível coroa da glória Mesmo que você esteja à beira da condenação eterna Mesmo que você já tenha um pé no inferno Mesmo que você já tenha vendido sua alma ao diabo Como os feiticeiros fazem ao praticar a magia negra E mesmo que você seja um herége obstinado como um diabo Inevitavelmente você se converterá E você se converterá, consertará a sua vida E Jesus salvará a sua alma Guarde bem o que eu vou dizer Se você rezar o Santo Rosário devotamente Cada dia até a morte Com o propósito do conhecimento da verdade Você obterá a graça do arrependimento E o perdão dos seus pecados Irá direto para o céu Olha, que lindo, que lindo Eu estou aqui de propósito com o Rosário na mão Por quê? Porque nós temos que começar o nosso ano De 2018 Olha, esse Rosário veio lá de Medigora E recebi com tanto carinho De uma amiga minha lá de Brasília De presente E eu quero convidar você Eu rezo todos os dias Mas eu quero fazer um desafio contigo No ano de 2018 Todos os dias Você rezar o Santo Rosário Todos os dias Para você ter um pouco mais de céu Dentro do teu ar Portanto, também tem o planejamento 2018 Que já saiu E você vai começar meia noite Rezando com a oração desse planejamento E é muito simples para você adquirir ele Basta mandar um e-mail para mim Irmãzeliacopiosa com S Arroba gmail.com Com o endereço completo Nome completo E a gente vai mandar até a tua casa Fernando, o que você acha da minha proposta? Maravilhosa Estamos feito isso em casa Fernando, então fala um pouquinho para a gente Quando eu estava saindo de casa A Maria Clara Ontem à noite Falou assim para mim Pai Ela queria ir lá no fundo de casa Estava escuro, a luz estava apagada Ela falou assim Pai, vem cá que você é meu amigão corajoso E ela queria que eu levasse ela no fundo E essa palavra Coragem É a palavra que eu quero começar Irmã A palavra coragem Cor Coração Age em ação A ação que vem do coração É o que Nossa Senhora teve Quando o anjo Gabriel Foi e anunciou que ela seria A mãe do nosso Senhor Quando ele chega e fala assim para ela Ave cheia de graça A palavra cheia de graça Né Atrair As atitudes de Nossa Senhora Atraiu Atraiu O olhar de Deus E eu queria hoje Neste dia meu irmão Dizer para você Quais são as nossas atitudes Para começar este novo ano Este ano que se inicia Temos muitos sonhos Né Muitas metas Parece que esperamos chegar ao final do ano Para colocar alguns objetivos na vida Ano que vem eu não vou fazer isso Ano que vem eu não vou fazer isso Ano que vem eu quero fazer aquilo Mas diante desta palavra Eu quero deixar para você Para que você possa Introduzir na tua vida A palavra coragem Tente imaginar Quando Nossa Senhora Aquela menina Recebeu do anjo Gabriel Que você será A mãe Do nosso Senhor Maria ficou Com certeza Com medo Preocupada E o anjo disse para ela Não tenhas medo Maria Você encontrou graça Diante dos olhos de Deus As atitudes de Maria Agradaram a Deus Quais estão sendo as minhas atitudes? Quais estão sendo as nossas atitudes? Como nos preparamos para esse Natal? E como que estamos recebendo este novo ano Que inicia A nossa vida? Talvez os problemas são velhos Porém Nós temos que ter novas atitudes Precisamos ter coragem Para encarar todas as dificuldades Da nossa vida Mesmo que talvez lá na frente Aos nossos olhos Vamos olhar para a situação E imaginar Nossa vai ser muito difícil vencer isso Porém será Mas com a força de Deus Com a força do Espírito Santo Com a intercessão de Nossa Senhora Eu tenho certeza Que nós Não só alcançaremos As nossas metas Mas chegaremos no final do próximo ano Na certeza de vitória E é isso que eu quero deixar para você Eu quero deixar para você A certeza da vitória na tua vida A certeza de que Deus pode fazer tudo Mesmo que eu e você Estejamos com esta palavra Medo Não tem problema nenhum Eu e você sentir medo Não tem Muitas vezes o medo Também nos remete A não fazer coisas Que Que desagrada a Deus Porém o medo Ele não pode ser Dominante em nós A palavra coragem Ela precisa estar à frente Ela precisa dominar Precisamos ter coragem Para encarar Qualquer situação Meu irmão Se talvez na tua casa Na tua família As coisas não andam muito bem Talvez você tenha andado Desempregado Talvez você tenha andado Com muitas dificuldades financeiras Na tua casa Coragem Essa ação que vem do coração Sabe? É Deus falando para você Força irmão Vamos para cima Que 2018 está aí E vale a pena Viver tudo isso E é muitas vezes Eu encontro Sou missionária Encontro muitas pessoas Desanimadas Diante De toda essa situação Do país E é o ano de eleição E por isso Eu quero dizer para você Coragem Eu não quero pedir Para você rezar Um terço É muito pouco Eu quero pedir Para você rezar O rosário Coragem Você vai conseguir Porque você tem Dentro de você O Espírito Santo E um desses terços Eu quero que você Ofereça De maneira muito especial Pela nossa nação Pelo nosso governante Por aqueles que vão ser Eleitos Eu quero Motivar você A ser fiel Num terço Pelo nosso país Porque você rezando Pelos nossos governantes Pelo nosso país Você está rezando Por todo esse povo Brasileiro Então É com esse Convite Que eu quero sair Para o intervalo Agora E que você Tome a decisão De agora Eu vou começar 2018 Rezando o rosário Amém? Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Minha mãe Tua mãe Mãe de Deus Nossa mãe O vento impetuoso Virá Se com Maria Eu caminhar Vem conosco Espírito Santo Sopra em nós Neste lugar Vem conosco Vem conosco Vem conosco Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. Gente, quantos motivos nós temos para agradecer a Deus por essa TV, não é verdade? Então meu convite, antes de iniciar esse ano de 2018, que você tome uma decisão para que essa TV mantenha-se no ar no ano todo, esse ano novo que está nascendo, você precisa se tornar um sócio comprometido. Irmã, como eu vou fazer isso? Muito simples, liga já, agora para nós, no telefone 41-3-221-6060-TECNE-1. Vai ser uma alegria muito grande receber a tua ligação. Tenho certeza que Deus, na tua decisão, Deus vai mover o céu para derramar uma bênção especial sobre a tua vida. Quem ajuda uma obra de evangelização como essa, nunca fica sem uma bela primavera na sua vida, no percurso do dia ou do seu mês. Pode crer nisso. Então ajude esta obra. Também quero convidar você a escrever para este programa. Programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria, Caixa Postal 20, 548, CEP 81, 810, 981, Curitiba, Paraná. Bem, nós temos um testemunho lindo hoje do Fernando, ele já esteve aqui, já contou o testemunho dele, da esposa que não podia engravidar, ficou grávida de duas meninas, graças a Deus. E hoje ele vai contar mais um testemunho para nós. É, a vida da gente é cheia de surpresas, né irmão? É. Cheia de surpresas. Eu me lembro que, é, estava tendo um jogo, Corinthians e Santos. Ah, meu time. É, é. Qual? Corinthians ou Santos? Ah, o Santos. Corinthians e Santos, irmão. Claro. Nós estávamos na casa do meu pai, é, e aí de repente estourou uns fogos, e os fogos caíram na casa, na nossa casa, e o meu pai ele saiu às pressas porque os fogos caíram perto das crianças. E aí ele foi chutar com o pé, aquela bomba, e a bomba estourou no pé dele. Machucou o pé do meu pai, o meu pai foi para o hospital, fez uns curativos, o meu pai mora em Califórnia, no Paraná. E, ali ele não conseguiu, talvez, um atendimento necessário que deveria ter. Duas semanas depois, o meu pai foi pescar, e aonde ele estava pescando, o meu pai começou a ter aquelas crises de espasmos, aonde atrofia todo o corpo, né? Quem estava presente, eu não estava, mas quem estava presente, dizia que o calcanhar do meu pai chegava a relar na nuca dele, de tão feio que era. O meu pai foi levado para o hospital de Maringá, já em um estado muito, muito ruim. Nós estávamos presidente prudente, eu não sabia do que estava acontecendo, isso foi tudo relato. E o meu pai, ele teve três paradas cardíacas, o meu pai, ele entrou em coma, o meu pai, ele... Ele teve o diagnóstico de tétano. E hoje a probabilidade de pessoas que conseguem sair dessa situação é muito pouca. Também, porém, muito pouco aqueles que morrem de tétano. Hoje, há uma vacina, dez anos, o índice de pessoas que morrem de tétano são as pessoas mais velhas. Quanto mais velho, mais teimoso, né? Esse era o pai, não tinha tomado vacina. Recebemos a notícia em presidente prudente, que o meu pai tinha, estava mal. Saímos de presidente prudente, eu e meus dois irmãos, às pressas para Maringá. E lá nós recebemos todas essas notícias, que o pai estava mal, estava com tétano, teve três paradas cardíacas e ele estava em coma. O meu pai ficou noventa dias em coma, deitado numa cama, respirando por aparelhos. Durante esses noventa dias, nós saímos de presidente prudente, íamos para Maringá. Visitar o pai, olhar para ele, entrar numa sala de... Onde eles ficavam sendo, sobrevivia ali, mediante a dez, doze aparelhos, fazendo meu pai respirar. Naquela hora, eu tinha vontade de virar um super-herói. Sabe aquela coisa de você relar e falar, pai, levanta daí. Porque eu sabia que a situação era muito grave. Mas todas as vezes, irmã, que eu saía da minha cidade, de presidente prudente, e ia lá para o Paraná. Eu olhava para onde o batimento cardíaco do pai, estava lá cinquenta, sessenta. Quando eu começava a falar, pai, eu estou aqui, cara. Eu saí lá de prudente para vir te ver, para falar com você, para te dar força, para mim ficar aqui com você. E esses segundos, o coração ia aumentando. Sessenta, setenta, oitenta, noventa. É que todas as vezes que nós saímos, íamos para a sala do médico, o médico falava assim, olha. A situação do pai é muito difícil, sabe. Ele pegou infecção também hospitalar. Olha, meninos, eu peço, deste jeito, irmã. Eu peço que vocês se preparem. Porque realmente é muito difícil o seu pai sair dessa. Se por um acaso ele sair, por um milagre de Deus, ele vai ter sequelas. Mas então, se vocês são pessoas de oração. Entrega para Deus. E na hora que ele falou aquilo, eu entreguei para Deus. Eu entreguei para Deus a vida do meu pai. Aquilo que para mim era impossível. Eu me lembro, irmã, que nós estávamos fazendo, eu estava fazendo um curso, já fazia noventa dias. Eu estava fazendo um curso da Escola de Evangelização Santo André, chamado João. E naquele curso, em uma noite, nós temos um momento lá, onde nós temos que levantar. E realmente é um momento muito forte de fazer uma oração, pedir para Deus. E naquele dia, até então, eu não tive coragem, um dia sequer, em noventa dias, de falar para Deus assim. Senhor, cura o meu pai. Eu não tive coragem. Eu falei assim para ele, Senhor. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Como se Deus, sabe? Não tivesse poder para realizar. Porque eu via com os meus olhos a situação do meu pai. E tudo que os médicos diziam. Mas naquela noite, foi diferente. Eu olhei para Jesus, e falei assim. Senhor Jesus. O meu pai, ele está em Maringá. No Hospital Estadual. Na Avenida Colombo. No quarto 313. Como se Jesus não soubesse. Mas eu falei, no quarto 313. É o seu Luiz. Ele está na parede, assim ó. Um senhorzinho, já meio cabelo grisalho. É ele. Entreguei, entreguei. Naquele momento, falei muito para Nossa Senhora. Falei, mãezinha. Visita o meu pai. Pelo poder da intercessão. Visita meu pai. Vai lá. Faz alguma coisa. Cura meu pai. Irmã. Acabou o curso. No outro dia. Era mais ou menos 11 horas da manhã. Não. Isso. 11 horas da manhã. Toca o telefone. Era meu irmão mais velho. O Carlinhos falou assim. E aí irmão. Como foi o curso? Tudo bem? Falei, foi. Foi tudo legal, cara. Maravilhoso. Eu falei, eu tenho duas notícias para te dar. Falei, fala filho. O pai acordou. Essa noite. O pai não ficou com sequela nenhuma, irmão. E hoje, o meu pai está vivo. O meu pai, eu posso presenciar este milagre na vida dele. Na certeza de que tudo, não é algumas coisas, é tudo. Tudo que nós pedimos para Deus. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora, o milagre acontece. E eu queria dizer para você, meu irmão, que você não tenha medo de pedir para Deus. Peça qualquer coisa, mas acredita e tenha fé que Deus realizará na tua vida. Este é mais um dos milagres, irmão, que eu posso presenciar que aconteceu na minha vida. Eu sempre digo, Fernando, que a entrega já é a convicção que Deus vai te devolver o melhor. Quando a gente tem essa posição de entregar, de confiar, de falar para Deus. A gente quer de verdade esse milagre. Deus, às vezes, só precisa disso. E, às vezes, a gente segura a graça porque o médico diz que não tem o que fazer. Talvez tirou de dentro de você essa esperança. Mas nós temos que nos apegar à palavra. Porque Deus disse, pedi, recebereis. Batei e a porta será aberta. Então é assim que nós vamos cantar esta música que tanto marcou a tua vida, tua história, tua família. E nós vamos sair para o nosso intervalo cantando na certeza que Deus é maior do que as nossas dificuldades. Até daqui a pouco, com o nosso momento forte de oração. Amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Que améns aérez onde me dou a humanidade. Que améns aérez onde me dou a verdade. Que améns aérez onde eu dou aATIONA. Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Que alegria poder Encerrar o nosso ano e já Com um coração ardente De amor por Deus E por Nossa Senhora Por este ano de 2018 Sabemos que este ano vai ser um ano De muita graça Para nós brasileiros Sabemos que Deus vai escutar O nosso clamor, o nosso propósito Um rosário por dia Pelo nosso país Pelo menos um terço Eu creio que muitos Hoje vai tomar essa decisão De fazer esse caminho Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Nós queremos terminar Também o nosso ano Motivando você a fazer o planejamento espiritual De 2018 É um caminho de oração Começa meia noite Com a oração da meia noite Todos os dias tem uma oração específica E quantas pessoas Que graças a Deus Já está com o seu planejamento Na mão Mas aqueles que ainda não adquiriram Nós vamos estar Com certeza É o mês de janeiro inteiro Enviando para você Irmã Zélia Copiosa Aliás Irmã Zélia Copiosa Arroba Que se doou Nessa TV Muitos de vocês Não viram Que ficam Atrás das câmeras Esses homens E estas mulheres Que trabalham Aqui na TV São pessoas Que merecem A nossa oração Merecem A nossa gratidão São pessoas Que no escondimento Da vida Leva Com certeza A gente Para dentro Da tua casa Então que Deus Todo poderoso Junto com a tua oração Tenho certeza Que pelo menos Uma bênção especial Vai acontecer Na vida De todas Essas pessoas Que com tanto amor Tanto carinho Se doaram Principalmente Neste programa Caminhando com Jesus Nos passos Da Virgem Maria Então nossa missão É rezar E nós vamos rezar Para que o céu Adentre ainda mais Dentro do teu ser Sei que você estava aqui E sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir Me fez cantar Me deu o dom da vida Aleluia 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 A minha alma se acendeu A minha alma se acendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz Em minhas mais belas canções Poemas, salmos e orações Descrevem o que sinto Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Levando a tua bênção para este ano que está nascendo, que 2018 seja o melhor ano da vida deles. É isso que te pedimos agora. Abre o céu, Espírito Santo. Em favor de cada pessoa que de alguma forma veio se doar nesta TV. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor Jesus, por cada sorriso. Obrigada, Senhor Jesus, por cada mão estendida. Obrigada, Senhor Jesus, por aquelas pessoas também que nos foram difíceis esse ano, Senhor. Mas eu tenho certeza que o Senhor nos colocou porque foi para o nosso crescimento, para a nossa santidade, Senhor. Obrigada, Senhor, eu te rendo todo louvor, toda glória, toda aleluia da minha vida, por todos que passaram por uma nossa vida, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Te louvamos, te louvamos, te louvamos por cada testemunho que chegou nesta TV a evangelizar. Te louvamos e te glorificamos por cada pessoa que rezou por vós. Te louvamos e te glorificamos pela certeza que 2018 será um ano de glória, de colheta, de ressurreição, de prosperidade, onde aqueles que ficaram desempregados neste ano terão o seu emprego, terão a sua bênção em todas as áreas da sua vida. Te louvamos e te glorificamos porque um novo caminho abre no deserto, nesse deserto de cada vida. Te louvamos pelos novos governantes, porque sabemos que a Virgem Maria já está intercedendo junto com todo o céu e por isso nós queremos render o nosso louvor, a nossa gratidão, a eternidade, ao Santíssimo Sacramento. Porque a Virgem Maria nos ensinou o canto do Magnífico e nossa alma glorifica o Senhor. O nosso espírito exulta de alegria pelo ano que está nascendo. Será um ano de redenção, de bênção, eu creio e profetizo. O nosso espírito exulta de alegria pelo ano que está nascendo a nossa vida. Senhor, que cada passo da nossa vida, Senhor, nós possamos cantar, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, por tudo, Senhor, na hora da dor, na hora da alegria, Senhor, porque Tu é Deus, se Tu fizer, Tu é Deus, se Tu não fizer, Tu é Deus, aleluia, Senhor, aleluia, obrigada, Senhor, por Tua presença em nosso meio, obrigada, porque sempre está conosco, Senhor, mesmo quando nós não queremos, Senhor, quando nós não damos permissão, mas Tu está conosco, porque Tu nos amas, queremos encerrar o nosso programa hoje, cantando esta canção, mas desejando a você um feliz ano novo, eu creio que a Tua casa, Teu lar, será um lar de aleluia, de vitória, de redenção, comecemos o nosso ano com a unidade da oração, por isso, até a próxima semana, com a graça de Deus. Aleluia Se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz, em minhas mais belas canções, poemas, salmos e orações, descrevem o que sinto, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia.